Olá, eu sou o Douglas Negrizzoli e eu fui convidado pelo Sesc para fazer a última exposição do Entre Bordas. O projeto Entre Bordas é justamente para que os curadores possam dialogar com os artistas que estão ao redor do Sesc e eu dei o nome dessa exposição de como eu existo. Eu quis trazer um pouco desses três artistas, das produções mais recentes deles, para que a gente pudesse refletir um pouco, depois da pandemia, em tudo que o mundo se tornou. Eu quis trazer esses artistas para a gente poder refletir nessa ideia de que você, por exemplo, ocupa um espaço. Assim como eles ocupam esse espaço, como eu existo é uma maneira de trazer você para dentro dessa exposição. O Guilherme Calegari também é um artista daqui de Santo André e ele traz para a gente essas pinturas em grande formato. De novo, eu tenho 1,82m e olha como essas pinturas são grandes, eu quase não consigo alcançá-la. E o que eu quero mostrar para vocês e o que ele quis trazer também para vocês é essa ideia desses corpos ocupando um espaço. E aí ele usa vários elementos aqui, ele tem várias referências de historiografia da arte. Então, se você pegar, por exemplo, os círculos, os alvos de Jasper Jones, é bem interessante como ele retrabalha esse elemento. E aí você pode notar que ele retrabalha esse elemento colocando vários outros. Tem uma referência muito legal que ele vai explicar também nos vídeos sobre as retículas. Retícula, o que é retícula? São esses pontos aqui que ele vai fazendo manualmente e ele cobre a pintura inteira fazendo esses pontos. Ele usa tanto tinta acrílica quanto tinta óleo em algumas obras. E aí ele vai explicar também, por exemplo, para essa obra aqui, ele vai explicar que o que lhe interessa é de falar de dois concorrentes na mesma pintura, que é um negócio que é só na obra de arte que poderia acontecer. E aí ele vai falar exatamente dessa estrutura, dessa estrutura de falar sobre os símbolos e os signos da publicidade e os logotipos, mas ele vai falar com os logotipos por uma questão estética mesmo, por uma questão de que ele coloca esses símbolos, essas marcas conhecidas e ele vai retrabalhando elas como um elemento visual. Então você pode ver aqui, aqui tem vários logotipos super diferentes. Ele pega o logotipo da Craft, por exemplo, que é de alimentos, e aí ele retrabalha o logotipo da Craft fazendo essa ideia, trocando a cor para azul. E ele vai colocando vários outros logotipos aqui. E aí ele coloca aqui o kleenex dos lenços de papel. E aí ele vai juntando esses lenços de papel para fazer um alvo. E aí ele compõe esse alvo para a gente. Não ficou lindo? A Letícia Gonçalves traz essas grandes pinturas falando sobre várias coisas. Primeiro, essas formas que ela usa, que são formas que remetem um pouco a corpos, esses corpos amórficos, essas coisas que você não sabe exatamente o que é. Mas dá para distinguir que são corpos e que ela está falando aqui de uma estrutura corpórea e tudo mais. O que me interessa muito nessas pinturas, e eu acho que é legal a gente perceber essa coisa toda, é o movimento do braço. A Letícia pinta com o movimento do braço. E aí por isso que ele tem essas pinceladas, essa ideia dessa pincelada expressionista e tudo mais. E aí ela está dando liberdade para os corpos. Não é lindo? E a Sheila Ayo, ela fez essa instalação para também representar os pavos originários, os pavos negros originários. E aí ela estava me contando sobre essa palha. Eu não conhecia essa palha. Eu não sei se vocês conhecem de onde é essa palha. Essa palha serve para muitas coisas. Ela serve para fazer tapeçaria, ela serve para fazer potes, ela serve para muitas coisas. Mas ela é usada muito mais para fazer tranças e coisas que vão enfeitar o lugar do candomblé. O lugar onde eles habitam ali, dessa estrutura toda. E como que ela usa essa palha. E aí ela me contou, eu não sabia, não sei se vocês sabem também, mas ela me contou que essa palha, ela é a palha da árvore do dendê. E ela estava me explicando que essa ideia de trazer essa palha do dendê, da árvore do dendê, aquela que faz o azeite, essa mesma. E ela trouxe essa palha para representar essa cultura, a cultura negra, a cultura, a ideia de que o corpo está habitando um lugar. Eu acho que é super importante a gente falar dessa ideia desse corpo negro que está ocupando esse lugar. E aí ela fala muito disso, é uma mulher empreendedora, dona de si, negra, que fala sobre essa ideia de ser negra e essa ideia de transformar isso tudo em uma instalação. Eu espero que você goste da exposição e durante esses vídeos eu vou explicar algumas coisas que você pode ver, mas o mais importante é que você possa olhar para essas obras de arte, olhar para essa instalação e eu espero que você se veja em alguma delas. Obrigado! Obrigado! Obrigado!